Boa noite, pessoal! Tchau! Feliz dia do estudante! Feliz dia do estudante pra vocês, queridos alunos, mais que especiais, que moram no nosso coração, que a gente tá morrendo de saudade, não vê a hora de se ver, de tá pertinho, dá aquele abraço, e às vezes até dá aquela bronca, né? Não é mesmo, Josi? Às vezes a gente precisa puxar a orelhinha também. E aí? Hoje é um dia muito especial, talvez seja o dia mais esperado do ano, a não ser o dia que vai chegar a cura, a tão esperada cura do Covid. Mas hoje é o dia mais esperado do ano pra qualquer escola, que é o dia do estudante. É o dia dedicado totalmente a vocês. E infelizmente, esse ano, a gente teve que se adaptar por estar longe, por estar cada um na sua casa, se cuidando e cuidando um dos outros, certo? Então a gente fez essa pequena homenagem, essa pequena surpresa pra vocês. Espero que vocês tenham... espero que vocês gostem, né? Desse momento que a gente vai passar aqui, curtindo algumas músicas, o nosso show de talento virtual. Vai ser show de bola, eu garanto pra vocês. E hoje, quem vai estar aqui junto com a gente vai ser a professora Josi. Palmas pra Josi! Fala um oi aí, Josi! Boa noite a todos. Boa noite, estudantes. Feliz dia do estudante. Como o Diguinho colocou, a gente tá com muita saudade de vocês. Preparamos algo simples, mas de todo o coração, pra poder comemorar esse dia com todos vocês. Espero que vocês gostem. Tá um momento cultural, né? Organizado aí pelo Núcleo de Arte e Cultura do Campus Assis-Chateaubriã, o NAC, em homenagem ao Dia do Estudante. Então, curtam aí, né? Curtam o nosso canal também, o canal da comunicação do Campus Assis-Chateaubriã. Ali é onde estão as nossas lives, né? Todas as lives que a gente tá fazendo ficam ali também. E agradeço principalmente aos meus colegas aí, estudantes, profs, servidores, né? Diguinho, Boma, Marcia, que estão aí nos bastidores também nos ajudando, tá? Obrigada, pessoal! Aê! O pessoal ficou... Tá achando que a Josi tá no museu? Ou tá... Não! A Josi tá na sala da casa dela, galera. Tem um piano dentro da sala da Josi. Cê tá louco! É muito especial. A noite merece. A noite pede isso. Tem aqui embaixo de mim, aqui, ó. Tá aqui. Ela! A mestre da literatura, professora Vanessa. Diga um oi, professora. Olá, pessoal! Boa noite! Eu estou com muita, muita, muita saudade. Queria poder estar comemorando esse momento aí de forma presencial. Infelizmente, esse ano não pudemos. Mas aproveitem. Tenho certeza que esse momento é bem especial para vocês. Vocês vão se divertir. Mesmo que dessa forma virtual, a gente vai conseguir levar, né? Um pouquinho de alegria para esse dia que é dedicado a vocês. Aê! Deixa eu só voltar aqui que eu perdi tudo. Aê! Voltei! Estou na tela de novo. Aqui na minha... Deixa eu ver aqui, né? Na minha diagonal! A professora Andressa Bilha! Querida professora Andressa, que saudade que a gente tá de você, professora. Das suas pinturas, das suas obras. Mas diga um oi. Um afetuoso para nós nessa noite, Andressa. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A primeira noite cultural do nosso Núcleo de Arte e Cultura aqui do Campus Assis. Desde já agradeço a presença de todos. E saudações artísticas com muita arte e pintura para todos. Parabéns a todos os estudantes, a todos os envolvidos na educação. Continuem perseverantes. Não desistam, hein? Aê! Que maravilha! É isso aí, né, Andressa? A gente não pode desistir. A gente tem que continuar perseverante. Logo, logo o estudo vai passar. A gente vai estar juntinho. Eu tenho aqui na minha outra diagonal... Deixa eu ver. Agora eu tenho que fazer assim. Ah! Na minha outra diagonal aqui, ó. Põe! Ele! O mestre dos metais! Nosso amigo Luiz! Fala, Luiz! Um oito azeite! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Diga aí, Luiz. Quantos anos você tem? Que curso que você faz? Eu tenho dezoito anos e sou da BIO 2020! Você é da BIO, então! Representando o BIO! Os caloritos! E aqui, do meu lado, no cantinho aqui desse lado de cá... Cadê? Aqui, minha mão. Aqui, ó. Vou pegar, ó. A Lívia, que é a nossa aluna de eletromecânica, formando esse ano, né, Lívia? Se Deus quiser. O ano que vem, né? A gente não sabe. E o nosso amigo Pedro Henrique, que se formou. Que é... Já tá formado. Terminou o ano passado, né, Nenê? Conhecido como Nenê. De um ano pra gente, hein? Boa noite, pessoal! Boa noite! Prazer em estar aqui. A gente agradece o convite dos professores pra estar aqui, né, junto com vocês. Mostrando um pouquinho do nosso talento. Trazendo um pouquinho de alegria pra vocês nesse momento muito difícil, né, que a gente tá passando. Passar um pouquinho da alegria e de tudo que a gente pode passar com o nosso canto, com as artes. Espero que vocês aproveitem bastante. Isso aí! Trazendo um pouquinho de alegria pra nós. Maravilha, pessoal! Galera, então é isso. A gente gostaria de desejar pra vocês uma excelente noite. E sempre é bom relembrar, fiquem em casa e se cuidem e cuidem uns dos outros. E vamos pro que interessa? Vamos lá? Aê, Luiz! Você tá preparado, cara? Aqui embaixo. Preparado é um termo muito forte. Manda ver, Luiz! Então, assim, eu fui convidado pra apresentar essa pequena criança pra vocês. Isso aqui é um trombone de pisto. Esse trombone, ele é muito conhecido pelo pessoal que toca no exército, pelo pessoal que toca nas igrejas. Então, é um instrumento que tem bastante desse estigma. São instrumentos de militares ou são instrumentos do pessoal da igreja pra tocar nas bandas. E eu queria vir e explicar um pouco pra vocês a história desses instrumentos e explicar um pouquinho também que eles não se resumem a isso. Tocar uma música pra vocês também. Então, assim, eu queria lembrar a todo mundo que os instrumentos musicais, a música em si, aquilo que causa uma sonoridade, é dividido em quatro naipes, quatro famílias. As madeiras, a percursão, cordas e metais. Então, assim, esse trombone, ele faz parte da família dos metais. Fala assim, família de metais, mas é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Quando os meus tios foram me ensinar a tocar, foi uma coisa bem interessante. Porque eles falaram assim, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. e eu falei assim, mas onde, tio, pelo amor de Deus? Nunca ouvi isso. Você já ouviu aquela música Som de Cristal? Eu falei, já? Você já reparou no segundo versinho? Eu falei, não. Presta atenção, funciona assim. A casa noturna se mantém a noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de corda e metais. Ou seja, a gente já tem a apresentação de alguns tipos de instrumentos e desses que seriam de cordas, esse aqui, no caso, de metal. A gente tem que pensar que esses instrumentos aqui surgiram por volta do Egito Antigo, com as primeiras trompas. Todo mundo já assistiu aqueles filmes onde sempre tem alguém com um negócio de ferro, assim, comprido, que sopra e faz os sons de anunciar batalha. Então, isso surgiu no Egito Antigo. Mas o trombone, como a gente conhece hoje, surgiu no século XV, na Espanha. Ele tinha o nome de sacabucha. Tem algumas topografias e algumas iluminuras no Palácio Real da Espanha, que mostram que o primeiro trombone, como a gente conhece hoje, com o escaleto de nota, surgiu lá. E depois, no século XVI, XVII, ele foi se popularizando. Na Itália, ele é chamado de trompetis pesata, que é o trombone a tiro, porque parece muito com os vacamartes, que eram usados nas guerras. Na Alemanha, é o Zugspogsan, ou seja, também o trombone de guerra que eles falam. Na Inglaterra, é o Sacanduri. E na França, é o trombone à la couliese. Só que esses primeiros trombones eram aqueles que provavelmente você já deve ter visto, que é aqueles que o rapaz faz as notas empurrando no braço, que é o trombone de vara. Esse, no caso, que eu uso, que é o meu, é um trombone de pisto, que é o tal do trombone pernée, que surgiu em 1820 na França. E tem essa estrutura que a gente conhece hoje. Aí eu pensei, o que eu posso tocar para apresentar para vocês esse instrumento? Que música que pode representar tão bem um instrumento como esse? Aí eu pensei assim, bom, já que surgiu na França uma música clássica da François Chanson, algo tipo Edith Biaf, que a gente pensa mais ou menos assim. Poxa, mas Edith Biaf, do avião, vamos em 1940. É tão complicado você explicar um instrumento que eu adoro tanto, que eu acredito ser muito moderno e tocar algo de 1940 e lavar bolinhas. Então eu pensei assim, a gente tem que pensar que isso aqui é muito poderoso. Por exemplo, na banda, a gente tem uma tradição que são as alvoradas. Nos dias de festa, da família ou do município, a gente se posta na frente da igreja e toca às quatro e meia da manhã. E se você tiver o vento certo e o silêncio correto, esse bichinho aqui pode ser escutado do outro lado da cidade. Eles são instrumentos muito poderosos, depende muito do pulmão e da sua ligação com eles. Aí eu pensei assim, mas poxa, eu preciso de uma música que também nos traga esse poder, essa opulência desse instrumento. Aí eu pensei, algo mais moderno também, né? Porque ficar insistindo em 1900 e lá vai Angu. Aí eu pensei, tipo assim, Queen, por exemplo. Então eu pensei, tipo assim, a gente tem uma música que também nos traga esse poder. Hum, mas também assusta, porque é algo poderoso, é algo potente. E cai entre nós uma das minhas músicas favoritas. E a gente tem esse estigma muito grande de ele ser usado apenas nas aquelas músicas militares. Toda vez que a gente escuta o hino nacional, por exemplo, provavelmente o toque da introdução, ou um lugar onde a gente não está cantando, isso aqui está tocando no fundo. Ou, por exemplo, quando a gente passa perto das igrejas cristãs, por exemplo, que fazem um trabalho maravilhoso com esse tipo de instrumento, é sublime o que eles fazem, é muito bonito. E você escuta, então assim, eles têm essas várias utilidades. Ele também pode vir na música contemporânea, ele pode ser usado na música militar, na música de adoração. Aí eu pensei assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algumas lives por aí. Tem alguns artistas, tipo Alceu Valença, que gostam muito de usar esse tipo de instrumento. E eu acho que vale muito a gente pensar, Mas na música popular brasileira, tem como usar esse tipo de instrumento? Tem sim. Tipo, vamos pensar o Alceu Valença, por exemplo, que eu dei como exemplo. Mas também eu, que gosto muito de dançar, fiz curso de dança, Sou um dançarino, daqueles de... Se botasse uma boina, parecia um aquele senhorzinho de baile de terceira idade, porque eu adoro dançar, é uma das minhas grandes paixões. A gente pensa assim, ah, mas só essas músicas mais nordestinas, de um ritmo mais animado. Mas também dá pra pensar numa gauchesca, num baile gaúcho, por exemplo. E também, tanto como a gente pensar, não sei se vocês tiveram a oportunidade, Convido vocês a conhecer os grandes sambas da época da Bela Epoca e do Rio de Janeiro, como a Dorian Barbosa, outros grandes sambistas, que cantavam músicas como o Paraquedista, Samba do Ernesto, Ai, Que Saudade da Amélia, Iracema. E um desses grandes sambas que foram eternizados pelo som desse tipo de instrumento é o Trem das Onze, que a gente tem que pensar mais ou menos num estilo assim. Que sempre disse que a gente não pode ficar, que a gente é um filho único e a gente tem uma casa pra olhar, diz a letra pra gente. A gente tem que pensar também, como eu já supracitei mais pra trás, é um instrumento que cai muito bem em momentos de reflexão, em momentos de pensativo, de elevação, de consciência. Por isso é muito usado nas igrejas. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de tocar, tanto dentro de uma igreja cristã, que a gente foi convidado, tanto dentro da igreja católica, a gente já foi convidado pra vários lugares pra tocar esse tipo de instrumento, e a gente vê que as músicas, elas vão se adaptando de acordo com aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, tem uma grande música conhecida, que independente do seu credo, alguma vez você deve ter ouvido, que é tipo... que é uma música, elas vão se adaptar... Então, provavelmente, é algo que você já deve ter ouvido em alguns momentos. Também é largamente utilizado nas músicas de exército, como eu comentei. É uma coisa quase que inevitável, quando você escuta aquelas famparras que saem desfilando no 7 de setembro. A Cicha Tobrião, por exemplo, teve a oportunidade de muitas vezes receber bandas que vinham tocar no 7 de setembro. Aquelas músicas que você escutava, que comentam sobre heroísmo, que muitas vezes a gente nem acredita. Mas tem uma letra também que não é só um toque. Por exemplo, algo que todo aluno já deve ter cantado na Semana da Pátria, o Hino da Bandeira de Olavo Bilac. Que é uma coisa que provavelmente todo mundo já escutou, já teve que cantar, ou tentou cantar algumas vezes durante a vida escolar, ou acadêmico, ou às vezes também no trabalho, que nem onde o trabalho, por exemplo, tem-se esse costume de cantar o Hino Nacional na Semana da Pátria. Tem outras músicas militares, por exemplo, que também trazem esse tipo de instrumento. Tem uma música escrita por Pedro da Cruz Salgado e João Rodrigues do Carmo Souza, que é o dobrado Dois Corações, que ele é da Cidade de Ouro Preto. Que é tipo um hino da Cidade de Ouro Preto. Que pensa assim, ele tem uma introdução mais ou menos assim. E assim a música se estende por mais quatro minutos. Por exemplo, nas apresentações que a gente faz da banda, como é de cunho militar, como a gente aprendeu e conheceu todas essas músicas, a gente tem como, como a filosofia política, nas nossas apresentações, tocar esse tipo de música. Então, tocamos coisas como Esse Dois Corações, O Capitão Caçula, Silvino Rodrigues, O Hino da Bandeira, O Hino da Independência. São todos esses hinos de origem militar, que têm letras muito bonitas também. Convido vocês a conhecerem, por exemplo, a canção do Expedicionário, que nos traz Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que morra sem que volte para lá. E são canções que trazem história, que contam parte da história do nosso país. A música militar tem como essa filosofia contar a história de um país, por exemplo, não fazendo defesa a nenhuma ideologia, longe de mim, só expondo fatos. Também é um instrumento muito utilizado nas grandes marchinhas de carnaval. Provavelmente, quando a gente está assistindo na TV, a gente vê Ah, o bloquinho saiu com as marchinhas tradicionais. Então, a gente tem que pensar, tipo, marchinha tradicional. O jardineira, por que estás tão triste? Também tem aquelas antigas marchinhas mais calmas, que se eternizaram em alguns programas de TV. Como o programa do Carlos Alberto de Nóbrega, se vocês se lembrem certinho. Ele tem uma música na abertura, que ela diz mais ou menos assim, se a gente for pensar. Então, eu pensei, pensei, pensei que música tocar, que música que melhor representa, e eu cheguei à conclusão que não tem como achar um estilo próprio desse tipo de instrumento, porque eles se encaixam a qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer finalidade. A gente tem que pensar que todas as expressões de arte, tudo aquilo que traz o que a gente tem para dentro, de sentimento, expõe de uma forma bela, seja ele o teatro, seja a música, seja as canções, seja a poesia, seja a literatura, por mais diferente que, às vezes, isso seja, a gente não pode comparar, por exemplo, uma representação de Shakespeare, por exemplo, ou o suicídio, ou o afogamento de Ofélia, que, na verdade, quando ela se suicida, quando a rainha vai se declarar, ela vai falar para o irmão dele que ela se suicidou e tem aquela passagem tão bela do teatro, a gente não tem como comparar a música, por exemplo, que são duas expressões diferentes, mas que são tão unidas e que, nesse momento de incertezas que o ser humano vem vivendo, nos une de uma maneira tão bonita, que nem um dia de hoje, por exemplo, que a gente está se reunindo para estar conversando, tendo um bate-papo legal, para estar demonstrando alguns tipos de arte, convidar vocês a conhecer esse tipo de arte. Então, assim, a arte, ela está tão ligada à educação porque elas são a expressão daquilo que nos torna humano, aquilo que tem dentro de nós, o que os gregos chamariam da alma, que eles chamariam de... da essência, daquilo que você carrega de dentro e você externa de uma maneira bela para que os outros entendam aquilo que você diz sem precisar externar em verbos e se externar eles, ou seja, em notas, ou seja, eles numa representação, ou seja, eles num quadro que você pinta, num desenho que você faz a grafite, ou numa dança que você executa. Então, a arte, esse movimento, esse frisson, que nem diriam os franceses, ele nos traz a pensar sempre assim, a pensar que como é belo poder externar aquilo que a gente sente de dentro para que as pessoas compreendam. E a minha apresentação, a minha pequena demonstração do que seria um trombone para vocês seria essa. Eu agradeço a atenção que vocês têm me dado e espero que não tenha assustado ninguém. Aê! Vou até mandar uma aqui, ó. Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto para a polícia não manjar E nessa altura, como parte da rotina O pistão tira a surdina e bota as coisas no lugar Pistão de gafieira Pessoal! Provavelmente quer conhecer coisas como... Cara, que aula, hein? É uma música de gafieira maravilhosa Outras canções que usam esse tipo de instrumento também E é uma coisa que a gente acaba não se externando Não precisando de alfaiate Já ouviu falar de Tarzão, filho do alfaiate? Muito boa a música Eu já vi algumas coisas sobre mais... Cara, dá para você montar o tipo... Luiz, você pode montar um cursinho vendendo um heartmart, cara Você vai ficar rico Bacana, cara! Parabéns de verdade! Show de bola! Muito obrigado pelo conhecimento que você está dividindo com a gente Tranquilo! E agora? E agora? E agora? Agora chegou a vez dela Dela, 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 dela Minha esposa passou aqui atrás Ela não estava... Ela não estava de roupa, tá? Esse dia atrás o Pochá fez uma live E deu ruim para ele lá Mas a minha esposa estava com roupa, estava tranquilo Hoje, agora é a vez dela Da queridíssima, do amor em pessoa Da ternura em pessoa Professora Andressa Fala com a gente um pouquinho Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Eu trouxe aqui para vocês Um pouquinho da minha arte Vamos dizer assim Um pouquinho do que seria A vida Da professora Andressa Com saudade da sala de aula De fazer muitas artes E pintar muito com nossos queridos E estimados alunos Então, aqui um pouquinho Professora Andressa Bíblia Cruz Não sei se vocês me veem Deixa eu só Ver se deu certo aqui Apareceu para vocês uma imagem? Apareceu? Isso, então vamos lá Aqui nós temos, né? Meu nome é Andressa Bíblia Cruz Sou professora de arte E um pouquinho das minhas obras Então, atualmente eu estou Como a representante Do Núcleo de Arte e Cultura Aqui do IFPR Assis Vamos lá Aqui um momento Marcante na minha vida Minha formatura De artes visuais Sou formada desde 2009 E desde 2008 Eu já atuo como professora Tanto na rede estadual Já trabalhei com o PSS E desde 2011 Eu sou concursada no IFPR Algumas questões importantes Assim que eu pratico E gosto muito São as artes plásticas Pintura e desenho E atualmente eu estou fazendo Um curso de Letting Que é a arte de desenhar letras Em breve os alunos vão ter Várias novidades aí Para praticar Está bem? Essa daqui é uma das minhas Primeiras telas Que eu fiz há alguns anos Que foi no curso de pintura Em tela E daqui nós podemos ver Um recanto Onde acho que todos Estariam de estar correndo Para esse instante Tem um barquinho Para pescar Um fogão a lenha Para se aquecer Uma estrada Uma floresta Para caminhar Então um lugar Um recanto Seria a tradução Dessa obra Essa aqui é Pintura Olho sobre tela Essa outra aqui Para a gente fugir Um pouquinho mais Mais além Nas profundeiras Do mar O fundo do mar Nós estamos vendo Aqui nessa pintura Também Olho sobre tela Alguns detalhes Aqui nós conseguimos ver Quase que como se fosse Se movendo Esses peixinhos As plantas No fundo do mar Nós estarmos Navegando Nas profundezas Do mar Lembrando Todas essas telas Algumas eu fiz Quando eu estava Fazendo o curso De pintura em tela E outras são resultados De trabalhos práticos Da faculdade Que eu estudei Em Cascavel Na Unipan E lá tinha A matéria Que era Expressão artística E nessa expressão artística O desafio da professora Era que cada aluno Produzisse uma tela Telas específicas Relacionadas às técnicas Com pintura óleo Pintura acrílica E aqui também É pintura óleo Nós podemos ver Esse bichinho aqui É um cachorrinho Que nós tínhamos lá No nosso sítio Que faz parte Da minha poética O que é a poética Do artista? A poética É um tema Que o artista Vai estar estudando E aprofundando-se mais Então no meu caso A minha inspiração É a vida no cão Os animais Aqueles que acompanham O homem E a natureza Essa daqui Também Os barcos Em alto mar Aqui já tem Uma técnica Mais com espátula As técnicas Acrílicas Aqui nós temos Um pouquinho Do fundo do mar No fundo do mar não Nós já vimos O fundo do mar E aqui é o alto mar Uma tela Com os barcos Essa daqui Ela tem um histórico Interessante No ano de 2011 Se eu não me engano Teve uma campanha Da fraternidade Com o tema A criação Gêmeo em dores de parto E eu pintei Essa tela Na época Para a paróquia São Francisco de Assis Aqui na nossa cidade Na época Meu tio Padre José Aparecido Era o paroco E ele encomendou Essa tela Para pintar Para deixar na recepção Ali na secretaria Ela ficou por vários anos Ali na secretaria E eu consegui resgatar Ela esses tempos Atrás E representa Aqui o contraste Entre a devastação Do homem Da humanidade Para a natureza E como que a natureza Luta para sobreviver Em meio à poluição A nossa plantinha ali Uma pequena borboleta Representando essa luta Para a sobrevivência Da natureza Esta outra Esta outra aqui Prática do campo Esta obra aqui Pessoal Ela se chama Fogão de lenha Eu tirei na época Uma foto Quando ainda tinha A casa da minha avó Lá no sítio E nessa casa Como se fosse Como se fosse O contraste Da fumaça Que fica preso Na parede Então Isso é uma realidade Do campo Até já levei Essa obra Para os alunos De agricultura E agropecuária Se não me engano Apresentei E mostrei Essa questão Da temática Do campo Inclusive Eles falaram Que até os avós Deles Também Tem essa questão Da obra Da obra Não Da representação Que existe O fogão da minha avó Era desse jeito Tinha essas florzinhas Tinha essa parede Suja de fumaça Então Isso é uma questão Da vida no campo Esta aqui Já é uma obra Mais clássica A bailarina Ela tem aqui Tipo Umas Atrás dela Água Que tem as questões De um solvente Que vai Escorrendo A tela Então Contraste também Da pintura Esta outra Outra aqui É a cadeira O repouso Que mostra Um agricultor Após o seu trabalho Chegando da roça Deixa a sua garrafa De água Inclusive A professora Sônia Uma vez Me falou Que o Acho que o Vô O pai dela Tinha uma garrafa Que estava quebrada No mesmo cantinho Também Essa aqui É uma pintura Acrílica Sobre tela Que dá uma tinta Que seca mais rápido Por isso Que tem Dá para a gente Perceber as pinceladas Ali na lateral Os contrastes Então Aqui Nós temos Essa cadeira Que é um agricultor Que chega Do seu trabalho E a partir disso Ele deixa A sua garrafa De água E senta Para descansar Inclusive Nos estudos Dessa obra Eu tenho fotos No momento Que meu pai Chegou da roça No dia Deixou a garrafa Ali E daí No outro dia Eu fui lá E fotografei A cadeira E fotografando A cadeira Fui registrando Essa questão Do estudo Da temática Agrícola Aqui Eu tenho Já o meu avô Que na época Lá no sítio Que nós morávamos Tinha uma plantação De café Ele gostava muito De cultivar o café E ele aqui Abanando o seu café Enserado no chão Com o seu fiel escudeiro O cachorrinho E o pôr do sol Então aqui Nós conseguimos Observar esses contrastes No céu A pintura Esta outra aqui Foi o ano passado Que eu pintei Para inspirar Os meus alunos No projeto Da Semana Afro Nós trabalhamos Com pintura De tinta guache Sobre tela E aqui Nós observamos Esse contraste Entre a tinta guache E a pintura As pinceladas também Com a cultura Com o tema africano Respeito As outras culturas Está bem? Esta daqui É uma obra Bem interessante Não sei se dá Para vocês observarem Certinho Porém Ela é feita Com gizão Giz de cera E a moldura dela É feita com massa acrílica Então esta aqui É uma técnica Que o giz de cera Vai sendo derretido E pintando a tela Como se fosse uma tinta Esta tela aqui Eu pintei ela Quando eu fui madrinha De casamento Da minha prima E hoje está Na sala Da casa dela Que é uma paisagem Também buscando Os barcos Buscando Uma direção Uma escada Aqui para o pessoal Caminhar Uma casinha De descanso Uma casinha De repouso Então essa paisagem Que transmite Essa tranquilidade Essa paz Para as pessoas Que a contêm E aqui lembra Que no começo Eu falei Que eu estou Estudando um curso De letrem O que é o letrem O letrem É a arte De desenhar letras Então eu estou Organizando aqui Uma assinatura Uma identidade Que é ABC Artes Andressa Bília Cruz Então eu estou Organizando assim Uma identidade Para os meus desenhos A partir de agora E a partir disso Eu fiz algumas produções Entre elas Como exercício Desse curso Eu tenho aqui O segredo De eu evoluir É começar Então se você Tem vontade De tocar um instrumento Se você tem vontade De pintar uma tela De fazer um desenho O segredo É você começar Romper essa barreira Do medo E ir além Das suas expectativas Não seja aquele Que se frustra E sim aquele Que luta Pelos seus sonhos Aqui Para deixar todos Com fome Resultados Dessa quarentena Eu estou Assim Assistindo alguns Vídeos Na internet De produção De bolo De chocolate De cenoura E essa aqui Foi de outro dia Para um café da tarde Aqui de casa Só para deixar Vocês com uma vontade De comer um pouquinho Mas um dia Eu levo na escola Para vocês Foi ele Essa outra aqui Também é uma produção Um lettering Escrito Força, foco e fé Então tudo que nós Temos que ter Nesse momento De pandemia Para lutar E ser guerreiros E vencer Essa etapa Por mais difícil Que seja Estar ficando em casa Romper todas as barreiras Deixar de lado Aquelas dificuldades Aquela rotina E enfrentar Uma nova realidade Para nós vencermos E aqui Essa aqui é a inspiração A questão do café Até em homenagem Também a minha amiga Josi Que ela falou Que é um Desse trabalho Na sala De ali Um bom dia Começa com café Então nada com café Para acordar E nos dar disposição Para um dia De trabalho Aqui é o livro Que eu estou estudando Segredos de ouro Do Letting E as obras Que eu fiz aqui Vai valer a pena Então tudo isso Vai valer a pena É só o momento Para a gente parar Descansar E refletir Sobre nós Para sermos Pessoas melhores E essa daqui É para a gente Matar uma saudade Do nosso Estimado café literário Que nós Tivemos duas edições Ali no IFPR Então em breve Assim que possível Vamos organizar O nosso próximo evento Mas nós vamos Matando a nossa saudade Por aqui Espero que tenham gostado E para agradecer Deixar uma mensagem De otimismo Gostaria que vocês Pensassem um pouquinho Nessa frase De Pablo Picasso Há pessoas Que transformam o sol Numa simples mancha amarela Mas há aquelas Que fazem De uma simples mancha amarela O próprio sol Então o que você O que está sendo O seu sol hoje Como você está Agindo diante De toda essa nova situação Essa nova rotina Então seja uma pessoa Que lute E transforme A sua realidade Obrigada Aê Show de bola Andressa Andressa Oi Gente Eu vou falar a verdade Eu fico muito feliz De estar do lado De pessoas tão especiais De trabalhar De ter contato Com pessoas tão legais Igual a Luísa Andressa Andressa Sua maior inspiração É Pablo Picasso Também Eu gosto também De Cavalcante De Cavalcante Van Gogh Edgar Degas Algumas telas suas Me lembrou muito As mulatas De De Cavalcante Só que você retrata O cotidiano da roça E a gente realmente Remete Traz as lembranças Da casa Do sítio da avó Do sítio da vida Para matar essa saudade Foi um momento Bem marcante Da minha vida Essa realidade Morar lá Crescer no sítio Trabalhar ali Nessa vida De produção Foi bem interessante E eu lembro você Quando vocês vieram Morar na cidade De menos ainda A gente se conheceu De longas histórias De longas histórias Amigos A de longa data Show de bola Andrés Parabéns de verdade De coração Muito obrigado São lindas as suas telas E é isso aí galera E agora E agora Agora chegou a vez dela Ela que já foi Miss Veracruz do Oeste Ela que tem Ela que tomou um susto Ali agora Que eu falei Que ela foi Miss Veracruz do Oeste Ela que tem Um piano de cauda No meio da sala Ela Que eu aposto nela Contra qualquer guitarrista Acelerado De heavy metal Na velocidade dos dedos Pra tocar piano É ela A professora Josi Josi vem pra cá Que agora chegou A sua vez Obrigada Diguinho Obrigada A todos Eu levei um susto Porque achei Que era bonita Agora Mas vamos lá Bom Depois da aula Do Luiz E da Andressa A gente fica até Sem palavras Pra falar Especialmente Da parte de música Acho que o Luiz Deu uma aula Muito massa Falou de vários estilos Eu vou falar um pouquinho Do piano Meu piano não é de cauda Não É um piano Residencial Que tem essa caixa Vocês estão vendo aqui Essa caixa Alta Aqui atrás É onde ficam As cordas Do piano Então o piano Na verdade Ele é um instrumento Que a gente toca Nas teclas Mas ele é um instrumento De cordas Então a gente chama De multidas Porque quando a gente Abaixa uma tecla Aqui Existe um martelinho Um negocinho Que parece um martelinho Que vai ali dentro E bate em uma corda Então o piano Ele é um instrumento De cordas percutidas Ele surgiu Por volta de 1700 Ele é originário Do cravo O cravo É um instrumento Que ficou bem popular No período Na época de 1600 Especialmente Com o Johan Sebastian Bach Que foi o maior Compositor de músicas De cravo De todos os tempos O maior Em relação A produção De composição dele E o piano Ele é um instrumento Normalmente Conhecido Como um instrumento De música Erudita A dita música clássica Que a gente chama Porém Nós temos Muita atuação Do piano Especialmente Do século XX Para cá Em música popular Então O piano É um instrumento Muito eclético E ele se destacou Dentre os outros Instrumentos Da sua época Pela possibilidade De se poder unir Harmonia E melodia Então Quando o Luiz Apresentou O trombone Por exemplo O trombone É um instrumento Que não faz harmonia Ele toca melodia Então você escuta Aquele som E você sabe Qual é a música Se for uma música Que tem letra A melodia É a parte cantada A parte da letra Da música E o piano Ele permite Os músculos Então ele permite Que a gente Faça um acompanhamento Que é só harmônico E permite também Que a gente faça Que a gente faça A melodia Então o que eu vou trazer Para vocês hoje É um instrumento É uma música Da Kelly Smith O girassol Eu escolhi essa música Especialmente Pela mensagem Que ela passa Tá Então Eu vou tentar Tocar e cantar Aqui Para vocês Tá E eu espero Que vocês gostem Dessa mensagem Especialmente Os nossos estudantes Nesse período Em que nós estamos Isolados Socialmente Um pouco afastados Mas é uma Coisinha assim Singela Que eu Quero trazer Para vocês Ok E aí A CIDADE NO BRASIL 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 certinho. Na verdade, todo mundo tinha que fazer isso, né? É algo impressionante, porque assim, a gente que toca sabe que coordenar o que você tá tocando nas mãos e cantar é o maior desafio. Ficou muito melódico, muito gostoso de ouvir. Muito bom, muito bom. Valeu, Jôs, parabéns. De coração, obrigado. No final tem que experimentar o seu sobratento, tá? Como? No final tem uma só instrumental, se sobrar um tempinho. Opa, fechou então. Fechou. Fechou, porque agora eu pulo de Veracruz, da origem de Veracruz, e vou um pouco mais pro oeste. Vou pra ela. A garota que veio lá de Matelândia, perto de Medianeira, ela, que deixou sua cidade natal pra vir assistir sobre alegrar nossas manhãs e nossas noites com aula de literatura. ela, a mestre em literatura, a professora Vanessa. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Diguinho, só pra fazer uma pequena correção, Matelândia também, mas minha cidade, minha cidade natal, especificamente, é Missal. Mas também, já morei em Matelândia, e agora estou, então, aqui em Assista Sobriã. Que delícia poder participar desse momento com vocês. Já vimos apresentações tão belas, né? Tão incríveis essa noite. Apresentações cheias de emoção, cheias de sentimento, e carregadas de muita poesia. e é aí que eu gostaria já de entrar dentro do que eu tenho para compartilhar com vocês hoje um pouquinho de poesia. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a questão, né, do que é poesia, do que é poema. Então, geralmente, a gente tem muito hábito de usar só o termo poesia. Está certo? Está. Está também. Mas, para que vocês lembrem, eu sempre costumo falar muito isso nas minhas aulas, né? Nós temos o poema e nós temos a poesia. O poema é aquele gênero literário distribuído em versos e estrofes. A poesia, a poesia, ela pode estar em tudo. É a arte de criar, sugerir, instigar sentimentos e emoções. Então, quando eu falo que eu vou produzir uma poesia, isso não quer dizer necessariamente que vai ser um poema. Pode ser um poema também. Mas a poesia, por exemplo, pode estar nas obras de arte que a professora Andressa acabou de mostrar. Certamente, nessas obras de arte que ela apresentou, nós podemos observar que havia muita poesia ali. Por quê? Porque havia emoção, porque havia sentimento, foi a arte de criar. Na música que a professora Josiane tocou também, muito sentimento, muita emoção, isso também é poético. O Luiz, com a sua belíssima apresentação, com todas as explicações que ele nos fez, quanta poesia, quantas coisas bonitas ele nos falou. Então, a poesia, ela pode estar em tudo. Ela pode estar no nascer do sol, ela pode estar no pôr do sol, ela pode estar num olhar. Se desperta sentimento, se desperta emoção, eu posso dizer, sim, que isso é poesia e que isso é poético também. Está bem? E aí, eu queria compartilhar com vocês hoje dois poemas que, com certeza, tem muita poesia neles. Um deles, eu escrevi há quase uns dois anos atrás, quando eu participei de um concurso de poesia que se chama o concurso de poesia Carlos Drummond de Andrade. Esse concurso, ele é sempre realizado ali pelo mês de setembro, inclusive, daqui uns dias, quem tiver interesse de se inscrever. E os ganhadores são revelados geralmente no dia 31 de outubro, porque é o dia do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Esse concurso é sempre realizado em Itabira, que é a cidade do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu escrevi um poema no ano de 2018 para participar desse concurso. e todos os anos esse concurso tem um tema em específico. Naquele ano, o tema era No Meio do Caminho. Vocês devem conhecer, né, um poema, a maioria das pessoas conhece um poema dele que se chama No Meio do Caminho. No Meio do Caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Então, a gente tinha que ter como base esse poema para, então, fazer o nosso. E aí, o meu poema, ele diz assim, Caminho de sonhos No começo, no meio, durante todo o caminho, havia sonhos. Havia sonhos no começo, no meio, durante todo o caminho. Nunca me esquecerei de todos os que tive, aqueles que realizei, os que desisti, aqueles que mudaram. e os que estão por vir. Havia sonhos, no começo, no meio, durante todo o caminho. De todos eles, sempre me lembrarei das pedras que encontrei, do sol que surgiu de mansinho. E se as pedras insistirem em meu caminho, os sonhos são grandes e cabem nessa janela sobre o mar. E se o tempo passar e as pedras insistirem em ficar, qualquer tempo é tempo, tempo de sonhar. Havia sonhos, no começo, no meio, durante todo o caminho. No começo, no meio, durante todo o caminho, havia um sonho. Esse, então, foi o poema que eu produzi para esse concurso. Mas é claro que para uma data tão especial como hoje, que é o dia do estudante, eu teria que trazer aí uma outra escrita, eu teria que trazer outros versos para esses estudantes, de modo geral, de todos os lugares que são muito especiais. Mas, com certeza, esse poema foi feito especialmente para os estudantes do campus Assis Chateaubriand. e ele se chama Metamorfose. Estudante não tem forma fixa, difere-se do clássico soneto. Estudante é verso livre, poesia e canção. No IFPR Assis, o estudante reinventa-se, sonha, luta, persiste, surpreende e vence. sabe que não pode parar e nós aqui estamos para sempre apoiá-la. O seu dia, estudante, vai além do dia 11. Sabemos, há pedras no caminho, já dizia Drummond. Você pode as retirar. Continue, atravesse a ponte. Lembre-se de Fernando pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ainda é necessário dizer, vocês, estudantes, são a nossa motivação para prosseguir e sempre continuar a aprender. Um abraço muito carinhoso. Eba! Palmas para a professora Vanessa! Eba! Eu estou com vergonha porque eu errei a cidade natal da Vanessa. Não quero aparecer mais. Não tem problema. Não quero aparecer mais. Tudo certo. Fica com vergonha a Vanessa. É tudo do ladinho, né? É porque quando eu casei, eu morei em Mateo Holandia, aí você misturou as cidades. É, não, eu lembro de Holandia. Tudo certo. Mas você morou até em Capanema. Não, Planalto. Planalto, meu trão? Planalto. Planalto. É, do lado também. É pertinho também. Estranho seria se eu falasse Curitiba e Foz do Iguaçu. aí não tem sentido. Vanessa, que coisa linda, cara. Pessoal, na moral, até eu estou querendo me matricular de novo no IEF, fazer vestibular para poder ter aula com essa galera aí. e estudar junto com essa galera. Vanessa, parabéns, de coração. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você descobriu esse seu dom? Você tinha os dotes de... Você sabe que isso é muito curioso, né? Desde que eu iniciei, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre tive uma quedinha pelo gênero literário e poema. Eu lembro quando eu dei aula, um dos primeiros lugares que eu dei aula foi no Colégio Passos Firmes em Matelândia. E lá eu já produzi um livro com o sexto e sétimo ano, um livro de poesia com os alunos menores. E na época também eu fiz um poema lá para o colégio e a gente fez um livro. E aí ele começou, sempre pendendo um pouquinho para esse gênero literário. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um projeto que envolvia os gêneros narrativos. E aí, na época, quem foi meu orientador, o professor Antônio Donizete da Cruz, maravilhoso, sabe? Uma pessoa, assim, sensacional. Ele me sugeriu, sugeriu, né? Não obrigou, né? Que eu conhecesse uma poeta curitibana que se chama Cloristas da Grande Justem. Eu falei, ah, sim, vou conhecer. Aí encomendei também o livro dela. Fiz a leitura e eu me apaixonei. E aí eu gostei muito da ideia do meu orientador. Falei que sim, que eu aceitava fazer a troca desse meu projeto. E eu digo que tudo assim se encaminha de uma maneira maravilhosa. Porque hoje eu vejo que realmente é isso que eu deveria estudar, teria que estudar e acabei estudando, né? pesquisar mais profundamente sobre a poesia. E desde então aí é inevitável, né? O poema, a poesia não saiu nunca mais da minha vida. É esses caminhos que a vida leva a gente, né? É isso mesmo. São incríveis. Show de bola, Vanessa. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Vanessa, e como você disse, a poesia está em tudo, né? Tudo. E tem um casal de primos que eu conheço desde novinhos também que quando eu vejo eles cantando, tocando, eu fico impressionado que são alunos nossos. O Nenê, o Pedro Henrique se formou, mas a Lívia continua aí no último ano agora de eletromecânica. Então eu queria convidar eles, Lívia e Pedro Henrique, para tocar um pouquinho com a gente, compartilhar e alegrar um pouco mais essa noite nossa. Pode deixar. Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já vou lembrar Qual que era da morena com sorrisos do olho azul Começamos pouco loucos sem me perceber Sobre isso talvez seja melhor me dizer Eu do lado da zona oeste, ela é linda da zona sul Menina, mulher, que intimida, atitude Quem sabe o que quer, desde que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralizei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava, tu assarei E você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralizei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava, tu assarei E você beijava a minha boca Paralizei o tempo só pra lembrar Paralizei o tempo só pra lembrar Paralizei o tempo só pra lembrar Morena, você não me enganar Morena, você não me engana, sei que foi porquê Paralizei o tempo só pra lembrar Paralizei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava, tu assarei E você beijava a minha boca Morena, você não me engana, sei que foi porquê Paralizei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava, tu assarei E você beijava a minha boca Para falar Morena Ela riu do meu cabelo Sem me conhecer Marmaridade, fala pra essa dupla Que isso, gente? Mas, Marmaridade, essa dupla tá incrível Quantos anos vocês têm, Agurizada? Fala pra mim Eu tenho 17 E eu tenho 19 Mas é agurizada nova, desse jeito, já com esse talento Mas é incrível É incrível Eu lembrei do meu tempo de guri também Onde eu aprendi a trocar Esse instrumento maravilhoso aqui, ó Cavaquinho Que tem origem portuguesa Cavaquinho, que é o instrumento de origem portuguesa E quando chegou no Brasil Com os portugueses, aí A tigrada caprichou aqui Aí eles capricharam Muita gente, às vezes, comenta que o cavaquinho é um instrumento limitado Que só é pro samba e pro pagode e pro choro Mas aqui hoje Eu vou mostrar pra você Você que é bagual e tá duvidando de mim Tu vai sair piuchado aqui Vou mostrar A variedade de coisas que podemos fazer com o cavaquinho, beleza? Posso? Vocês me permitem? Tia, vocês me permitem? Sim Bora então Sim Tia, vocês me permitem? Tia, vocês me permitem? Tia, vocês me permitem? Foi criado na campanha Rechu de bar e capim Por isso é que eu canto assim Para relembar meu passado A me criaram e me adaram Tô dormindo pelo galpão É tudo o povo deixando Com o cabelo e fumaciado Quando o roubo é seladão Quando eu olhei o cacá Qual é o dia? Vivo da rei o larinja Descrivarim Tô uma saracura Vem cantando poeirada Tô muito tudo do choro E lá no piquete Tira lixo Com o cordilho Na boca da noite Minha palestra é o zonilho Vivo de cacá 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 É incrível Tem uma coisa que eu gosto de fazer Bastante Eu vou me apresentar também Eu tenho meus dotes aqui também Artísticos Além de tocar Eu gosto de fazer stand-up Gosto de fazer imitações Então eu queria trazer um pouquinho Misturado aí Mas acabei me enrolando O Borges hoje tá sem bigode Hoje o Borges tá de cara limpa O Borges Mas é isso aí, galera Então o cavaquinho é um instrumento Que às vezes o pessoal Acho que é meio limitado Ah, porque tem quatro notas Quatro cordas E ele acaba repetindo Uma nota Que a afinação é ré Si, sol, ré Então o ré repete duas vezes Às vezes você tem que Pra formar um acorde Ou uma tétrade Você tem que escolher Qual acorde que você Vai tirar fora Pra poder montar E fazer um acorde Eu já vi Uma 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 versão De lá Via ou Ruz De Edith Piaf Uma vez No Rio de Janeiro Que eu tive a oportunidade de ir lá No cavaquinho Que eu vou falar pra você Deixou muito violino Pra trás, hein Deixa, né Deixa aí Deixa eu Porque eu não sei nem O que pronunciar O La Vie en Rose Eu não sei nem Fala de novo, Luiz Fala de novo Como é que pronuncia, Luiz? La Vie en Rose La Vie en Rose La Vie en Rose É francês, né Eu já vi no ukulele No cavaquinho Eu não vi Caramba, Luiz Você é terrível mesmo, hein, cara? É da Belle Époque Eu adoro É, eu gosto Então, quem sabe Acompanha a gente Quando a gente toca Sabe que eu gosto De misturar muito Eu toco pop Reggae Rap A gente faz tudo No cavaquinho Acaba no Brasil Tudo termina em samba E a gente brinca bastante É, mas eu vou pedir A Lívia e o Pedro Tem mais uma música Pra tocar pra gente É isso mesmo, Lívia e Pedro? Vai mais uma aí? Fechou? Manda ver Então, já que você falou Do samba aí Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bomba Entrego a quem mereça usar Mas quando eu não puder Fim da minha vida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bomba Entrego a quem mereça usar Eu vou brincar Eu vou brincar No meio do fogo Espiando Minha escola Perder No treinando Mais um carnaval Antes de me despedir Não deixe o samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Coisa linda, Lívia Coisa linda, nenê Agora eu vou estar aqui, hein Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Não pude dar Você de novo Minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do tutu Da solidão Que minha porta bate Isso, Beca, vem Vou conchegar o celular com a gente E eu Fala, fa, fa, fa Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu vivo como nessa sombra Eu doido vejo teu passado E na parede do meu quarto Ainda está em seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não resista O pensamento em você Tenta aí Tenta aí Tenta aí E eu Fala, fa, fa, fa Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu gostava Gostava tanto de você Valeu, motorito Gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Valeu, professora Rita É mais do que sei É mais do que pensei É como eu sonhava Baby Sou feliz Agora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade, não, não vá embora Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa Para lidar, trago essa rosa Para lidar, trago essa rosa Para lidar, meu amor Hoje o céu está tão lindo Faz chuva, hoje o céu está tão lindo Faz chuva, hoje o céu está tão lindo Por favor, feche o tempo, feche o céu e chove Porque tá calor e tá seco, ninguém mais tá aguentando a poeira E pra casa todo dia não dá Tem que chover, chover um pouquinho, chuva mansa Não chuva demorada o dia inteiro Tranquilo, vem chover Chuva O céu está tão lindo Vem chuva É esse instrumento aqui maravilhoso Que já me levou para muitos lugares Até por ente médio já apareci com ele A gente brinca muito Pode voltar, volta geral Bate para mim, gente A gente brinca A gente Gente, eu amei Gostei demais Dessa nossa live Acho que a gente tem uma dessa por semana Porque é muito bacana Interagir Conversar com vocês Participar com vocês alunos Hoje é o dia do estudante De verdade Quando eu falei no começo Que é o dia mais importante Para a instituição Realmente é Porque vocês são a peça fundamental Vocês são a base desse Tetris Chamada Educação Ei, foi Poema agora, hein, Vanessa Viu ali? A base desse Tetris Chamada Educação Alguém já Não, eu vou registrar isso Vou ter que registrar em algum lugar Tá registrado aqui em tudo Mas de verdade, galera De verdade De coração Estamos com muita saudade de vocês Falo por todos aqui Tenho certeza E a professora Josi Tem um instrumental Para a gente agora Ih, Josi Vai rolar aquele instrumental? A gente quer ver mais um pouquinho Do instrumental Do piano Vai fazer uma valsa Para a gente? O que você vai fazer, Josi? Não vou Eu vou fazer uma Que já é bem conhecida A minha Que é uma do Ian Thirsen Que é o tema do O famoso Destino de Amelie Volant Eu acho Deve saber Falar o nome dessa música Passa por Luiz Que Luiz fala Eu não sei Mas é um tema do filme, né? Então eu posso tocar essa Para a gente ir fechando, né? A gente já deu Deu uma hora de live O pessoal está falando Toca mais Mas a gente tem um limite aí De tempo na versão frio Do streaming Então eu vou Eu vou tocar essa Essa música do Ian Thirsen O Ian Thirsen é um compositor contemporâneo Então ele é vivo ainda Ele compõe Essa música, se não me engano É de Depois de 2015 Para cá Não, acho que um pouquinho antes 2008 Por aí Então Então é isso aí, né? Posso tocar essa E a gente vai terminando, né? Diguinho Com essa homenagem Os nossos estudantes Realmente foi uma noite Muito agradável Eu acho que a gente Deve fazer mais isso Né? Porque a arte, né? Além de ela ser Uma extensão da nossa vida Uma forma de nos expressar, né? O Luiz falou um pouco Sobre o instrumento Ser a extensão do nosso corpo Né? Eu acho que o pincel É a extensão do nosso corpo A fala, né? A poesia É a extensão dos nossos sentimentos Né? Então Foi muito, muito, muito bacana Estar aqui com vocês Espero que a gente possa fazer mais Espero que outros estudantes Outros profs Que a gente sabe Que está cheio de artista por aí, né? Possam participar também, né? De um momento como esse E a gente pode organizar mais vezes sim Por que não, né? Exato E a gente já tem uma ideia Que eu já estou conversando Nos bastidores Nós vamos fazer uma live Um aulão Uma live de aulão Com o Ito ensinando a gente A fazer sushika E sashimi Verdade E origami A Regina vai ensinar A fazer origami E de verdade Porque a Regina faz Ah, maravilhoso Aham, é ótimo Então tá Então Vou preparar aqui Antes o som ficou muito legal, né? Gente, é muito difícil Capitar o som da voz Sobre o piano Né? Então mesmo colocando o microfone aqui Não ficou muito legal, né? O som Mas agora eu vou tocar Só instrumentar Então não vai ter esse probleminha aí Da voz Ô Josi Quando você estiver encerrando Daí a gente A gente Pra finalizar A gente dá um tchau coletivo Depois Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eita Que loucura Josi do céu É muito massa Seus dedos ali Ó O vivo é muito mais legal ainda Galera Tô rindo aqui Só pra explicar Uma coisa que eu devia ter falado lá no começo Os alunos Ah, não sabia desse talento, né Então, assim As pessoas geralmente associam O professor de arte Ao professor de artes visuais, né Como a professora Andressa Que é da área de artes visuais E eu sou licenciada em música Então, a minha área na arte A minha linguagem específica é a música, né Então, a minha licenciatura, né Minha formação de graduação é em música Meu mestrado e doutorado são na área de educação Mas foi em foco da música também Então, né Pra quem não sabia Eu sou profe de arte Barra música Tá bom? Por isso aí, né Essa questão de ter o piano Essa intimidade aí com o canto Com a questão da música Tá bom? Obrigada Obrigada mesmo Isso só mostra mais ainda Como o IFC está muito bem servido, né Com duas professoras de artes Uma em cada área Que entende de tudo também Muito legal Pessoal Então, nós produzimos também Uma paródia Um videozinho Quem ainda não assistiu Tá ali no feed do Facebook Entra lá depois E curte a paródia Que o NAC produziu pra vocês Com todo o campus de FBR Assis Uma homenagem Uma singela homenagem Uma música que fala Um pouco da gratidão Do que sentimos por vocês Do amor que sentimos por vocês também Galera Muito obrigado Obrigado Lívia Obrigado Pedro Obrigado Luiz Vou pegar o Luiz Obrigado Luiz Obrigado Josi Obrigado Vanessa Obrigado Andressa Obrigado Lívia Obrigado Pedro Valeu, valeu galera Todo mundo Parabéns Beijo Tchau Feliz dia do estudante Fiquem em casa Respeito e isolamento social Obrigado Luiz Von Que ficou nos bastidores Obrigado Márcia Pela organização também Beijo Tchau Obrigado Poli Miranda Até mais Tchau Jones Valeu pessoal Tchau Tchau